E de volta que vale a pena, dá pena aqui a Minhote Aqui é a Marina Marina, falaram bastante sobre esse filme pra gente Né, porque a gente gosta de fazer sobre esse filme de Viagem no Tempo Ou Loco Temporal E falaram assim, vocês tem que ver esse filme que lançou esse ano Não sei aonde, mas lançou Ah não, é da Hulu É da Hulu, a gente viu no final né No final aparece lá, na produção da Hulu Palm Springs Quando eu olhei, eu falei assim, gente, que título que não diz nada Porque você não sabia de nada né A única coisa que eu vi É que o filme começou e eu falei Olha, é o cara que goza nas calças Pra quem não sabe, o protagonista desse filme É o Andy Samberg Que já participou do Saturday Night Live E ele tem um grupo de música Chamada The Lonely Islands E eles ficaram muito famosos no tempo Porque eles faziam músicas de comédia né Eu conheci ele de lá, eu olhei assim, gente É filme de comédia, já sabia que era comédia Porque ele apareceu O filme vai rolando e você vai assim Começando a entender o que tá acontecendo Mas foi uma surpresa Porque eu não imaginava É que tá Ele tá mexendo com um tema Batido Tá batido Porque todo mundo tá fazendo isso E tá todo mundo na vibe De fazer essas viagens Pois é Então ele mexe com o loop temporal Né, eles ficam repetindo no mesmo dia Só que o interessante desse aí É que ele já tá repetindo Por milhares de vezes Tipo assim, tanto que Eles nem sabem mais Quantas vezes foram Quantos anos se passaram Com esse loop todo dia Pois é Só que nesse Tem uma coisa que faz isso Não é um objeto É uma caverna Que acontece Num determinado momento Que ela abre A caverna aparece E faz o loop acontecer Quando ele fecha o olho Pra dormir Ou então ele morre Ou então quando ele entra na caverna Ou seja, ele não consegue escapar De jeito nenhum Isso Tem também a Christian Miliotti Que fez um How I Met Your Mother Fez também o episódio do Black Mirror Black Mirror Também temos o Superman Lá da série da Supergirl Que é o Tyler Hoechlin E a surpresa Que apareceu do nada Lá no momento Foi o JK Simons Foi aquela coisa Que quando a parte A gente fala Eita É E o papel dele É muito bom É muito bom Muito bom O filme conta a história De um cara Que ele tá preso Num mesmo dia Que é o dia do casamento Da Amiga Da namorada dele E tipo Esse dia Se repete Pra sempre E ele tá lá Ele já repetiu Tantas vezes esse dia Que todo dia Ele decide Tentar alguma coisa diferente Fazer alguma coisa diferente Sabendo que não vai Adiantar Que ele não vai conseguir Mudar aquilo É sabendo que o que ele fizer Ele vai acordar E no dia seguinte Vai ter que repetir tudo de novo Então não importa Se ele morrer Não importa Se ele matar os outros Não importa se Sei lá Ele ficar pelado No meio do casamento Porque Ninguém vai lembrar Porque isso não vai ter acontecido Tem outras coisinhas Que a gente não pode falar Porque isso não é spoiler É A gente não quer falar Porque isso é o que dá graça No filme É o que dá graça E a diferença dos outros Não é que é diferente No loop O loop é o mesmo Vai repetir sempre aquele dia Só que acontecem Algumas coisas no filme Que faz ser um pouco diferente Que aí fica interessante também Pra não ficar aquela coisa repetitiva É uma comédia romântica É uma comédia romântica Porque Tem que ver A gente tem que ver de novo É Acho que a gente tem que ver de novo Porque eu acho que a resposta É no começo Agora imagina assim Você Vai repetir o seu dia Eternamente É logo num casamento Imagina Tanto dia pra se repetir Tem que ser logo esse Sua nota Eu vou ficar no 4 4 Eu gostei bastante Eu vou dar 4,5 4,5 Só por causa do negocinho lá Que a gente ficou meio na dúvida Quem sabe se eu ver E falar assim Ah, olha aí Aí vira 5 Mas por enquanto Fica no 4,5 Acho que Vale muito a pena mesmo Mas poxa Se você pagar pra pensar Um filme de comédia romântica Que leva um 4, 4,5 É difícil É difícil Misturado com o loop temporal Olha só E pra gente não assistir Pensar Ai, é a mesma coisa Porque não é Segue Vale muito a pena Dê seu jeito aí pra assistir E comenta aí o que você achou Beleza? Eu sei que semana que vem Temos filme de zumbi aqui Segunda parte Semana que vem Viu? Teremos filme aqui É isso aí Beleza? Até a próxima Beijo Tchau 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 Obrigado.